Esse é o Aro, debochando-me na putaria Galá, escrita, eu ensino tudo, vamo que vamo É só, toma, amor Diferente de tudo e de todas Ué, tu tá ligado, minha pauta, quero abrir essa pano, sentado de toda Vou te sojando, botando, sojando, você gritar Vou te botar, 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 botar Nós empurra na tcheca, soca, 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 soca na tcheca Ela já tá louca, lembraçando, ela que eu quero desce Tá vando na varela, que eu quero desce Tá vando na varela, que eu quero desce Tá vando na varela, que eu quero desce Esse é o Aro, debochando-me na penteada e porra Esse é o Aro, debochando-me na penteada e porra Esse é o Aro, debochando-me na penteada e porra Esse é o DJI-DK Meu velório é de bobeira É DJI-DK, o moleque é Que eu quero desce Esse é o Aro A CIDADE NO BRASIL